Aqui quem está falando é José Fábio Pereira Domingos. Eu sou um funcionário aqui da SLC Agrícola, entendeu? SLC Agrícola é um grupo aqui de uma fazenda que tem de soja, milho, algodão e etc. Eu estou aqui em Taço Fragoso, próximo a Balsas, do Maranhão, na fazenda Parnaíba, SLC. Estou na função aqui de serviços gerais, entendeu? Vou fazer dois meses ainda de contrato, né? E a empresa aqui, ela me ordenou a eu operar uma máquina empilhadeira de carga e descarga para eu limpar o pátio aqui, entendeu? O pátio da Godoeira, entendeu? Mas aí largaram uma máquina manual de emprensadora de fardos e algodão no pátio, do lado de um bloco, no período da rua. E aí eu dei uma ré com essa máquina, não vi essa mini máquina no chão e causei esse acidente por não ter visto, entendeu? Não foi de propósito, mas causei, né? Aí eles estão alegando que eu sou um causador, entendeu? Porque eu quis e estão me botando aí como justa causa da empresa, sem direito a nada, nem meus dias trabalhados, entendeu como é que é? Me abandonando, me expulsando aqui da empresa, entendeu? Sem direito a nada, queria com a assinação justa causa, eu falei que não assinava, eles tinham que pagar pelo menos minha passagem de eu ir embora, não estão pagando. Então, os colegas meus aqui que estão fazendo uma vaquinha para mandar eu ir embora, entendeu como é que é? Eles não estão permitindo eu estar mais na fazenda, então é isso aí, doutor. Eu queria saber de sua pessoa como é que fica a minha situação. E eu tenho testemunhas, entendeu? Eu tenho uns colegas meus, colaboradores que estão aqui presentes, do meu lado. Tem um aqui nesse momento e tem mais. E se for precisar em termos dessa questão, entendeu? Não quero que cite o nome deles, é só para o juiz mesmo saber e ver como é que fica a minha questão aí. Eu vou direcionar o vídeo agora através do meu amigo. Alexandre. No caso, ele falou tudo a verdade aí. Nós somos testemunhas. Nós estávamos tudo junto com ele lá. Largaram a máquina lá, colocaram ele para fazer essa função de empilhador. Aí, quando ele passou por cima dessa máquina, e agora eu estou falando que eles não deram ódio para ele pegar essa máquina. E nós somos testemunhas que eles passaram ódio para ele pegar essa máquina. Caso no DDS, devem parar bem para ele, porque ele está fazendo serviço bem feito. Aí chegou o caso de alguém botar essa máquina lá, ele passou por cima sem querer e sem ver. Então, esse caso aí, expulsaram um pai de família do serviço que ele estava aqui, seguraram o dinheiro dele que ele trabalhou um mês, e é isso aí, doutor. A justiça está grana aí. E é isso aí, doutor, entendeu? Essa questão que está acontecendo comigo. Eles estão me expulsando da fazenda sem direito a nada, e falam, se eu não abandonar aqui a fazenda, por vontade própria, eles disseram que ia ser pior para mim, entendeu? Aí eu perguntei a ele por que ia ser pior. Porque eu fui contratado para ter café, almoço e janta, e alojamento, que é alojado dentro da fazenda. Nós só vamos na cidade uma vez no mês, entendeu? Se você faltar um dia aqui, você tem que assinar advertência. Já perde dois dias. Aí como é que fica essa situação? Eu quero saber de sua pessoa.